Ha ha ha! É o cego abusado, e o caldo é o Cristo. É sucesso, é mano DJ. Fim de festa já sabe que o couro come e não tem jeito, mas se quiser replay vai ter que guardar segredo. Entre quatro paredes não interessa ninguém, apaga a luz e fecha a porta. Aquela cena, eu todo nu, ela nua, se não guardar segredo é minha palavra contra a sua. Se não guardar segredo é minha palavra contra a sua. O baile de favela o ritmo é assim. Aqueço no cacete, farmacê de 10, me chama de safado, puto carfogei. Aqueço no cacete, farmacê de 10, me chama de safado, puto carfogei. Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé É sucesso, é mano, DJ Quem de festa já sabe que o couro come e não tem jeito Mas se quiser replay, vai ter que guardar segredo Entre quatro paredes não interessa ninguém Apaga a luz e fecha a porta Aquela cena, eu todo nu, ela nua Se não guardar segredo é minha palavra contra a sua Se não guardar segredo é minha palavra contra a sua O vale de favela, o ritmo é assim Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aqueço no cacete, farmacêutica, desce Me chama de safado, puto, cafajé Ela é princesa da favela, e eu sou meliante Viaja no maloca, que canta o brega fuck Ela é princesa da favela, eu sou meliante Viaja no maloca, que dança o brega fuck Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder, uh, uh, uh Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da favela, e minha buceta é viciante Vem provar o boxinho dela Novinho, tô incidante, vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai, vai Grilhinho de diamante Vai, vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agricultura, galera, agradeçam se vai falar Um pra cada um, brabo demais Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no maloca que canta o brega funk Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no irmão loca que dança o brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder, ah, ah, ah Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem papai Vem litigation, não venho tão instigante Vai, 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 vai Vem противiver, vai, vai, vai Vem periodo meu grelhinho de diamante É ele mesmo hein, é o CH da ZO, brabo demais, sabe quem né, o bruto MC Willian, então só sua porra A festinha gerando, com nós é sem miséria, putaria louca, hit de favela A festinha gerando, com nós é sem miséria, putaria louca, no brega de favela Eu mandando um passinho e ela na situação Eu mandando um passinho e ela na situação O maloca exagerou quando viu o rabetal O maloca exagerou quando viu o rabetal De madrugada eu na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando meu peruco, eu com dente no grilo Eu com dente no grilo, eu com dente no grilo Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte Toma, 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 toma Leite na sua p... Eu vou gozar, tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua p... Flavinho Pancadão Joab CDs Rabo demais Loqueta Music Os melhores lançamentos A festinha gerando Com nós é sem miséria Putaria louca, hit de favela A festinha gerando Com nós é sem miséria Putaria louca, nobrega de favela Eu mandando um passinho e ela na situação Eu mandando um passinho e ela na situação O maloca exagerou quando viu o rabetal O maloca exagerou quando viu o rabetal De madrugada eu na rua com ela Pensando que vai dar merda Ela pegando meu peruco Eu com dente no gelo Eu com dente no gelo Eu com dente no gelo Eu vou gozar, tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua p... Eu vou gozar, tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua p... Toma, 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 toma Lote da Music Os melhores lançamentos Bebê, bebê, você cresceu, agora aguenta valendo Se tu subir a cobra, cê vai prova do veneno A cama é o ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, senta entrando o instrumento Na madrugada fria, senta entrando o instrumento Peraí, peraí, vai, 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 vai E com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Com a sequência de pau lá dentro, ela vai, ela vai todo o movimento Ela é acostumada a sentar no pau lá dentro, ela vai lá dentro Ela é acostumada a sentar no pau lá dentro, ela vai rolar dentro Bebe, bebê, você cresceu, agora aguenta valendo Se tu subir a cobra, cê vai prova do veneno A cama é um ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, sempre entrando o instrumento Peraí, peraí, vai, 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 vai E com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Ela é acostumada a sentar no paladento Ela volatil, ela volatil, ela volatil Ela é acostumada a sentar no paladento Ela volatil, ela volatil, ela volatil Ela volatil, ela volatil, ela volatil, ela volatil É sucesso, é mano DJ Putaria, direita, casa do puteiro Putaria detectada, é o príncipe cachorrada Jápio, 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 mais uma do maloca Putaria viciante, nós pega e não se apega Cuida pra noite toda, na bunda dessas cadelas Quanto mais ela geme, o príncipe te dá prazer Quanto mais ela geme, Jápio bota pra fuder Quanto mais eu vou gemendo, o príncipe é sim Quanto mais eu vou gemendo, Jápio cintura E pui, 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 pui Pus, pui, 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 pui , pui, 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 pui Hoje o brega vira puteiro e eu vou te dar o papo Vai espregando a xereca e eu fui contando esse tabu Esfrega, 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 esfrega Vai passando em minha Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha CJP, que batidão, hein? Desse jeito minha calcinha cai Louqueta Music Os milhões lança Puta putaria viciante Nós pega e não se apega Muita parra a noite toda Na bunda dessas cadelas Quanto mais ela geme O príncipe te dá prazer Quanto mais ela geme Já me volta pra fuder Quanto mais eu vou gemendo O príncipe É assim ó Quanto mais eu vou gemendo Já também foi de brinco Empurre e burra 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 Que esfrega, que esfrega, que esfrega Vai passando em minha rega Ei JP, que batidão hein Desse jeito minha calcinha cai Segue lá no Instagram Arroba MC Prince Oficial E Jefinho JP Oficial Tamo junto Ela brota no baile na mal intenção De sainha bem curtinha Nós troca ideia no Instagram Essa novinha delicinha Várias doses de uísque A bandida se revelou E lá no cantinho do baile A novinha facilitou Empinou a rabar pra mim Logo eu moleque bravo Vou comer esse teu traseiro Fumando baseado Vou comer esse teu traseiro Enquanto eu fumo baseado A baseada do bailão Alguém tem isqueiro Pra me acederu Enquanto eu comer esse traseiro A baseada do bailão Alguém tem isqueiro Pra me acederu Enquanto eu comer esse traseiro Enquanto eu comer esse traseiro Enquanto eu comer esse traseiro Joab ZDs Oxa ele mesmo, ó CL no beat, brabo demais Ela brota no baile na mal intenção De sainha bem curtinha Nós troca ideia no Instagram Essa novinha delicinha Várias doses de uísque A bandida se revelou E lá no cantinho do baile A novinha facilitou Empinou a rabar pra mim Logo eu moleque bravo Vou comer esse teu traseiro Fumando baseado Vou comer esse teu traseiro Enquanto eu fumo baseado A baseada do bailão Alguém tem isqueiro Pra me acederu Enquanto eu comer esse traseiro A baseada do bailão Alguém tem isqueiro Pra me acederu Enquanto eu comer esse traseiro Vou comer esse traseiro Vou comer esse traseiro Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto Vídeo e Tiago de Patibe Convidade nova O milhão escamoso Se ludo brega É outra parada, entendeu? Hoje bateu a saudade do amor que a gente fazia Quanta falta você faz, quem diria, hein? Eu botava e tirava de tesão, você gemia Tu citava e quicava e rebolava na minha pica Eu botava e tirava de tesão, você gemia Tu citava e quicava e rebolava na minha pica Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem carro, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Cê tá, 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 c Você faz, quem diria, hein? Eu botava e tirava de tesão, você gemia Tu citava e quicava e aí bolava na minha pica Eu botava e tirava de tesão, você gemia Tu citava e quicava e aí bolava na minha pica Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Senta no, senta no, senta no na minha pila Que saudade da minha ex Senta no na minha pila Lôqueta, música Elas vão querer te dar, hein cachorro Tô, 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 tô dizer, né É que ela tem cara de santa, jeito de menina Quer que eu já tentei, não conquistei Princesa doura de queda, mandou só o contatinho E eu marquei pra tomar um an Mas no terceiro gole ela tava jogando a bunda Calma aí, calma aí, vai, 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 vai Ela mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Calma aí, calma aí, vai, 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 vai Ela mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Papo do reino Beto na base, é nóis Toma, vai É mais uma Tá ligado É que ela tem cara de santa, jeito de menina Quer que eu já tentei, não conquistei Princesa doura de queda, mandou só o contatinho E eu marquei pra tomar um an, mas no terceiro gole ela tava jogando a bunda Calma aí, calma aí, vai, 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 vai Ela mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Calma aí, calma aí, vai, 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 vai Ela mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Mete, mete, geme, geme Roça, roça na minha frente Vai sarrando devagarinho Essa xerequinha quente Papo do reino Beto na base, é nóis Toma, vai J.S. Dada, boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Cararara, cararara Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, oh, oh Pene na levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Dada boladão, baby Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Pene na levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Pene na levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Aham, aham, naquele modelinho É o barãozinho, tá? Tá, 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 tá MC Babu, gera pipiu Organizei uma festa foda Chamei só a safada Putaria sem limite Toda hora cachorrada Vem tu e tua amiga Tá tudo convidada Eu só quero as que traz As que fala, deixa em casa Eu só quero as que traz As que fala, deixa em casa Putaria vai rolar Geral vai se envolver Se organizar certinho Todo mundo vai fudor Putaria vai rolar Geral vai se envolver Se organizar certinho Todo mundo vai fudor Pode, 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 pode Todo mundo vai fudor Pode, 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 pode Todo mundo vai fudor Pudor, 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 pudor Todo mundo vai fudor Chove, cedeis M-M-K-T-T-H-T-H-T-H-A-B Acessem agora no Youtube Pidinho Augusto e DJ Tiago de Parativi Organizei uma festa foda, chamei só essa fada Putaria sem limite, toda hora cachorrada Vem tu e tua amiga, tá tudo convidada Eu só quero as que transa, as que fala deixa em casa Eu só quero as que transa, as que fala deixa em casa Vai rolar, geral vai se envolver Se organizar certinho, todo mundo vai fuder Putaria vai rolar, geral vai se envolver Se organizar certinho, todo mundo vai fuder Pode, 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 pode Todo mundo vai fuder Pode, 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 pode Todo mundo vai fuder Tem gente em dinheiro, amiga Aceita, meu amor Aceita, meu amor Pega Fata 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 Perfeita a mina que ela é foda Pirraia se garante Dando aquela pulsada no beat do brega funk Comoda onde chega, já calcadas no veneno Olhando ela pulsando, quitando do movimento É que ninguém resiste no beat dos malandro E quem tá na batida mesmo WRJS no comando Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem tempo Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem tempo Então não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, sambar, sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar E aí Mirella, do LL, ele tem esse filme, é de série, é de tato Joab CBS Da mina que ela é foda, pirraia se garante Dando aquela pulsada no beat do brega funk Comoda onde chega, já é calcadas no veneno Olhando ela pulsando, que canto do movimento É que ninguém resiste no beat dos malandro E que tá na batida, me lembro W.R.J.S. no comando Tô no baile de favela, onde se revela, as piróias sem trovo Tô no baile de favela, onde se revela, as piróias sem trovo Então não adianta me intimida, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, sambar, sambar Deixa eu sambar, sambar, sambar Não adianta me intimida, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar E a Emirela, DML, WRJR Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Bidia Augusto e BJ Thiago de Paratybe 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 Sempre mandando pra ela Hoje ela tá safada, muito baratinada Brigou com namorada e veio bater na minha casa Nós é lobo de raça, com nós não tem caô Amor, tu pede a ele que é prazer, vem que eu te dou Você tá com a xereta, bebê, botou todo o vapor Cê tá com o dedo, tá ligando por cima Olhando a viagem, ela quer caô Vai, joga a geneva por cima No meu palco, todo o vapor Vai, joga a geneva por cima No meu palco, todo o vapor Vai, joga a geneva por baixo No meu palco, todo o vapor Sobe, tobe, 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 desce, desce, sobe No meu palco, todo o vapor Sobe, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha picada, só sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Ô DJ Pop Cê só tá lançando o pedrado, hein, cachorro DJ Frendas Hoje ela tá safada, muito baratinada Brigou com o namorado e veio bater na minha casa Nós é lobo de raça, com nós não tem caô Amor, tu pede a ele que é prazer ver que eu te dou Você tá com a xeranga, bebê, botou todo o vapor Senta cuzida, rindo pra cima Olha a tobinha que ela quer caô Joga, te leva por cima, no meu palco Todo o vapor Joga, te leva por cima, no meu palco Todo o vapor usc Grand Sobe, 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 so O Moral do Recebi Vitinho polêmico novamente Aê caralho, nóis é foda Só lança o que elas gostam Tá gostosa, brota, brota Tá gostosa, brota, brota Tá gostosa, brota, brota, brota A DMK no beat Tá gostosa, brota, brota Tá gostosa, brota Putaria do caralho Em Brasília foi no passinho Penetrada na novinha Ela achou gostosinho Putaria do caralho Desloquei o meu ombro E se ela é na novinha Ela achou gostosinho Soha de pigela a cabeça Nega dela, lubrica Soha de pigela a cabeça Nega dela, lubrica Pra used ágil Tenta, troca-taca-taca-taca-taca Tenta, troca-taca-taca-taca-taca Bron叶ita Feliz Putaria do carai, embrasei foi no passinho Penetrada na novinha, ela achou gostosinho Putaria do carai, desloquei o meu ombro Pincelada na novinha, ela achou gostosinha Pincelada na novinha, ela achou gostosinha Só de pincel a cabeça dela, dela lubrifica Brota gostosa Brota gostosa Brota gostosa Brota gostosa Brota gostosa É o ZHCO Brabo demais É o mágico Segura o clipe Ela quer dar pro vida louca E quer descer pra favela Sexta-feira é a carga e a noite é toda dela Na apagação de doido Eu fico só escalado Com a carinha de besta e a pistola do lado Com a carinha de besta e a pistola do lado Ela joga a buceta na pistola Joga a buceta no meiota Ela joga a porra do rabão na piroca dos malocos Ela joga a buceta na pistola Joga a buceta no meiota Ela joga a porra do rabão na piroca dos malocos Ela joga a porra do rabão na piroca dos malocos Ela joga a porra do rabão na piroca dos malocos Joga a buceta no meiota, ela joga a porra do rabão Na piroca do maloca, jovem CDs Flávio é um pancagão, brabo demais Segura o pique Ela quer dar pro vida louca e quer descer pra favela Sexta-feira é a carga e a noite é toda dela Na apagação de doido eu fico só calado Com a carinha de besta e a pistola do lado Com a carinha de besta e a pistola do lado Ela joga a porra do rabão na piroca dos maloca Ela joga a porra do rabão na piroca dos maloca Loceta Music, os melhores lindos Eu com copo de Black Laban Chapadão de Ice, a novinha no estúdio aprendendo a fazer base Pouca de uísque falando muita bobagem Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que nós traga em lombra Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que nós traga em lombra Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Putaria de verdade é que esses caras aqui, tá ligado? Davi no beat, daquele modelo Papo do reino Toma vai, toma vai Loceta Music, Joab CDs Os melhores lançamentos Só lançamento, neguinho Pode virar o copo nessa porra aí Eu com o copo de Black Laban Chapadão de Ice A novinha no estúdio aprendendo a fazer base Boca de uísque falando muita bobagem Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que nós traga em lombra Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Putaria de verdade é que esses caras aqui, tá ligado? Davi no beat, daquele modelo Papo do reino Toma vai, toma vai Esse Black é massa Tem remédio na vida lotuna Na vida lotuna E aí, Jota, esse lotou mais uma, hein? Explodiu É o Nino Black, né? Oi, doente de amor fiquei Agora não quero mais O remédio é a putaria Não vou mais correr atrás Na madruga o bagulho é doido São várias mexendo a bunda Nessa modinha eu fiquei Olha como o rio ficou Na madruga o bagulho é doido São várias mexendo a bunda Nossa, que delícia Doente de amor Doente de amor Doente de amor Doente de amor DJ Cabuloso O moleque da mídia É o Nino Black, né? Joab Cedês Oi, doente de amor fiquei Agora não quero mais O remédio é a putaria Não vou mais correr atrás Na madruga o bagulho é doido São várias mexendo a bunda 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 Nessa modinha eu fiquei Doente de amor Olha como o rio ficou Doente de amor Na madruga o bagulho é doido São várias mexendo a bunda Nossa, que delícia Doente de amor Doente de amor Doente de amor É o Nino Black, né? É o Nino Black, né? Ele Ele Se é pra falar de putaria o moleque é sagaz É o CH da senhora, pra bom demais Não dá em nada papi, MC Gabi Eu gosto dessa putaria Muito louca essa menina, não tá nem aí pra nada Curte brega funk e abraça na cachorrada Cada dia que passa ela fica mais gostosa Cada dia que passa ela fica mais gostosa Vai, joga essa bunda safada que eu sei que tu gosta da minha pegada Joga essa bunda safada que eu sei que tu gosta da minha pegada Muito louca e safadinha, já tô afim de fuder Sei que eu sou sem sentimento, eu não deixo amar você Vem safadinho, gostosinho, bota, bota com carinho Soca na minha, você tá que eu sento na tua treta Bota, 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 você tá sentado, você tá sentado Soca, soca, soca na minha, você tá sentado na tua treta Bota, 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 você tá sentado na tua treta Flap e o pancaram, brabo demais Lôqueta Music, os melhores lançamentos Muito louca essa menina, não tá nem aí pra nada Curte brega funk e abraça na cachorrada Cada dia que passa ela fica mais gostosa Joga essa bunda safada que eu sinto que tu gosta da minha pegada Muito louco e safadinha, já tô afim de fuder Sei que eu sou sem sentimento, mano, eu já amo você Bem safadinho, gostosinho, bota, bota com carinho Soca na minha buceta que eu sinto na tua treta Bota, 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 você tá sentado Soca, soca, soca na buceta que eu sinto na tua treta Bata, bate, levanta, bata, bat�대, bat butter Bota eu seu doce assim na tua tensa Flapinho, pancadão, brabom demais Prazer, dia 20 que é o louco. Eu to só calado É o CH da ZO, brabo demais Bota o colete que é o barra da tropa, mané É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dança e mete o passinho pros maloca se estigar E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Giga pro lado, senta pro outro e depois desce devagar Giga pro lado, fica pro outro e depois pode balançar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Giga pro lado, senta pro outro e depois desce devagar DJ a casa ou no beat? Brabo demais, é ele mesmo Acessem agora no Youtube Bid em Augusto e DJs de Icon de Batibi É que o bonde gera na alta e essa moda vai pegar Elas dança e mete o passinho pros maloca se estigar E vai descendo até embaixo e é fácil de aprender Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum mexer Agora tu vem sentando e faz o teu bumbum tremer E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Giga pro lado, senta pro outro e depois desce devagar Giga pro lado, fica pro outro e depois pode balançar Giga pro lado, fica pro lado, fica pra baixo Que boa, fica pra baixo, fica pro outro e depois desce devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vem, 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 vem Vai sentar, vai sentar, vai sentar DJ Cabuloso, o moleque da mídia Prazer, deve te calou, tô solto, só calado, manda nem minha voz Por essa, é o futuro esperado, com a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negocio é mandar passinho Já aperture, deixa polete, deixa polete, deixa polete, deixa polete DJ Cabuloso, o moleque da mídia O quadro com a novidade nova, esse é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Crapulete, Crapulete Crapulete, Crapulete, Crapulete Crapulete, Crapulete Crapulete, Crapulete Da, da, W beach que produziu Mas, Mas, mais, mais vô, ma bom pra riu DJ menor e inédito Essa aí nem xerox copia Cheguei tarde em casa, a mulher se revoltou Falando que eu não presto, que eu tava com outro amor Eu vivo na torreria e do mal me dá valor Pra que viver brigando se não existe mais amor? Pra que viver brigando se não existe mais amor? Eu não sou cachorro não, pra impedar um milhão Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Eu não sou cachorro não, pra impedar um milhão Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Aê João, tô saindo de casa Arruma todas as coisas que eu vou te bichar Cheguei tarde em casa, a mulher se revoltou Falando que eu não presto, que eu tava com outro amor Eu vivo na torreria e do mal me dá valor Pra que viver brigando se não existe mais amor? Pra que viver brigando se não existe mais amor? Eu não sou cachorro não, pra impedar um milhão Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Eu não sou cachorro não, pra impedar um milhão Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado É porque eu dou valor, dizendo no meu ouvido Que eu me dando que sou o caralho Eu tô me dando que sou o caralho O moleque gosta de aprontar, tá? De jeito que tá pesado, né? Ela me deixou, pensou que eu ia chorar Logo eu, que gosto de escamar Logo eu, que gosto de aloprar É só uma lupa mamada, tá? A nega me chama nóis de chorão Tu é doido, é pôr Se eu mexo pra tu votar É porque eu dou maluco Dizendo no meu ouvido Que eu medo que salta Eu medo que salta Eu medo que salta Eu medo que salta Fica no teu chacego, beber e gerar tá menos Que tu mesmo disse que o dono dessa xraque era eu Tô foda que salta Foda que salta Foda que salta Foda que salta Eu medo que salta Foda e eu medo que salta Eu medo que salta Não foda que salta Eu medo que salta Eu medo Eu medo, eu medo, eu medo Eu medo que salta Putaria tem nome, é mais um beat DMK Eros na putaria Vem se essas piranha de barra Até elas de calumbrada A rasta pra ganhar Levanta pra sentar A rasta pra ganhar Levanta pra sentar A rasta pra ganhar Jogue E ela joga e não quer mais batata E ela joga e não quer mais batata E ela joga e não quer mais batata JOB CEDES O Крас Nearly O'SO Coito O educational P president Thank you man I I I But I O que é isso? 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 O que é isso?